Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura da quinta-feira santa. Já vai oar a primeira leitura e o salmo responsorial e daqui a meia hora já vai oar o Evangelho, tá certo? Então vamos juntos ver o que essa leitura tem a nos dizer. É o relato mais antigo da Eucaristia, da Igreja Primitiva. Diz assim, Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazeio em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Amado irmão e irmã, essa leitura é de uma profundidade gigantesca. Vamos trabalhar versículo por versículo para a gente poder amar ainda mais a Eucaristia. Vai dizer o seguinte no versículo 23, né? O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Nós estamos aqui dentro de uma questão de que aquilo que Jesus fez, ele foi transmitindo oralmente para as pessoas antes mesmo de chegar a ser escrito. Nós estamos aqui, Jesus já tinha morrido há cerca de 20 ou até mais do que isso, 20 anos ou mais, e Paulo está agora mostrando para a comunidade de Coríntios essa realidade. Ele vai dizer o quê? Na noite em que foi entregue, veja que essa é a realidade que nós vamos conversar no texto do Evangelho, por isso que você não pode perder esse aprofundamento, o Senhor Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, que era toda uma realidade do rito judaico, né? Da Páscoa, que nós vimos um pouco dessa realidade na primeira leitura, que depois ele foi se aprimorando, se cantava alguns salmos específicos, tem todo um ritual a ser seguido, né? Jesus, inclusive, também era judeu, então ele viveu esse ritual. Vai nos dizer que Jesus partiu esse pão e disse isto é o meu corpo que é dado por vós. É interessante, e aqui eu quero trabalhar um pouco do conceito litúrgico, que aqui não está falando isto representa, isto parece, isto é símbolo, isso é um sinal do meu corpo. Não. É interessante que essa é a expressão que a Igreja nos traz durante dois mil anos de história. Isto é o meu corpo. Na verdade, em cada Santa Missa, nós não estamos consumindo algo que parece ser um corpo, até porque nem parece. É branco. Não tem cara de ser corpo de ninguém. Nós não estamos ali na Santa Missa, amados irmãos e irmãs, consumindo algo que representa, que parece. Não. É o corpo de Jesus. Ele é não transformado, porque ele não muda a forma. Ele continua sendo hóstia. Mesmo formato da hóstia, no caso. Ele continua tendo o mesmo formato do vinho. Porém, em substância, ele muda. Por isso, nós dizemos que na Santa Missa acontece, pela ação do Espírito Santo, a transsubstanciação. Aquilo que antes era pão, agora torna-se em substância o corpo de Jesus. Aquilo que antes, em substância, era vinho, agora torna-se a substância do sangue redentor do Senhor. O mesmo sangue que jorrou naquela cruz. Que magnífico isso, né? E você pode estranhar, porque essa é a realidade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Na eternidade, não existe ontem, hoje e amanhã. É até estranho a gente tentar pensar nisso, né? Mas existe somente o agora, o agora, o agora, o agora. Então, não existe ontem, nem hoje, nem amanhã. Então, a graça de que Deus, ao se encarnar, ao morrer por nós na cruz, não fica preso ao passado. Mas essa graça perdura, porque a graça de Deus não se prende ao tempo. O tempo é uma invenção de Deus. Antes mesmo de criar o mundo, não existia tempo. Deus foi quem criou o tempo. A sua realidade não está presa ao tempo. E aí, depois, Jesus vai dizer, fazer isto em memória de mim. Eu queria falar sobre essa palavra memória. A gente, hoje em dia, usa ela à torta e à direita, né? Dizendo assim, ah, olha, eu lembro, né? Se minha memória não falha, né? Se não me falha a memória, né? A gente acha que memória é apenas recordar. Mas eu quero te ajudar a entender o que significa memória aqui, para quando Paulo escreve. Paulo, antes de se converter, ele era judeu, né? Então, Paulo conhecia muito bem a lei. E ele entendia o que significava a palavra memória. Para o povo judeu, eles faziam memória da Páscoa. E o que era essa memória da Páscoa? Era mais do que apenas relembrar o que aconteceu. Era uma espécie de uma atualização, ao ponto de que todas as vezes, em que todos os anos em que eles voltavam a celebrar a Páscoa, eles experienciavam a mesma realidade que eles tinham vivenciado lá na primeira leitura que nós relatamos aqui. Então, é muito mais do que apenas lembrar. É muito mais do que apenas recordar. É mais do que você pegar um álbum de fotografias e folhear. É você reviver. É atualizar tudo aquilo dali. É tornar presente. Então, em cada Santa Missa, amado irmão, amada irmã, nós tornamos presente a ceia do Senhor. Eu lembro que teve uma vez, abrindo parêntese, relatando algo da minha fé, da minha experiência pessoal, cerca de dois anos atrás, foi quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, de modo mais a fundo mesmo. Olha que eu já tenho um caminhado de igreja há muito tempo. E quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu fui entendendo o que significava a palavra memória, que eu fui estudando melhor a liturgia. Eu lembro que teve uma celebração eucarística que eu quase caí no choro mesmo durante a celebração. Porque eu olhava para o Padre ali, celebrando, presidindo a celebração, e dentro do meu coração eu olhava para aquilo e dizia, mas Jesus, foi exatamente assim que aconteceu. E eu estou tendo a graça de poder hoje fazer memória. Ou seja, conseguir viver aquilo que eu não pude viver porque nem nascido eu era. Mas eu estou tendo a graça de poder atualizar isso. É como se eu estivesse entrando em uma máquina do tempo e voltando dois mil anos atrás estivesse lá com Jesus. Tem coisa mais linda que isso? Não tem. E é isso que a celebração eucarística nos propõe. E amado irmão, amado irmã, Jesus nos pediu para que fizéssemos isso. Depois, do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse, este cálice é a nova aliança. Nós estamos agora diante de um novo mandamento, de um novo jeito. E isso eu vou trabalhar no Evangelho. Não vai ser aqui, tá bom? E ele vai dizer em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazeio em memória de mim. E aí no versículo 26, nós lembramos agora de uma resposta que nós dizemos às celebrações. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Em cada celebração eucarística, por isso que nós chamamos de santo sacrifício, nós estamos proclamando, olha, ele morreu. Aí você vai dizer, mas José Lucas, a ressurreição é mais importante, cadê a Páscoa? Calma, calma, calma. A gente relembra muito da morte porque ele morreu em nosso lugar. Porque a morte foi o maior ato de entrega. Já estou dando spoiler do texto do Evangelho. Mas eu quero também comentar uma última coisa, que é uma pincelada de escatologia pra vocês. Na última frase do versículo 26, é até que ele venha. Amado irmão, amado irmã, a igreja vai nos dizer que a liturgia é cheia de sinais que apontam para uma realidade que nós vivenciaremos, viveremos ela no final dos tempos. Quando, de fato, tivermos a segunda vinda de Cristo, a parousia, que a gente não sabe tudo, mas sabemos que ele vai ser tudo em todos, não haverá mais Santa Missa. Porque nós já vamos estar, nós não vamos precisar mais de sinais. Nós vamos estar com aquele que sempre os sinais apontaram. Por isso que eu poderia dizer pra você, não perca nenhuma Santa Missa. Não perca a oportunidade de estar na Eucaristia, seja ela diária, seja ela apenas aos domingos, pra que eu e você, amado irmão, amada irmã, aproveitemos enquanto estamos aqui nesta terra. Por isso que nós dizemos, sem sombra de dúvidas, a Santa Missa é o céu aqui na terra. Porque um dia, quando estivermos na glória do céu, se assim for da vontade de Deus, e se assim também nos esforçarmos, se assim lutarmos para estar caminhando no caminho de Jesus, nós, de fato, não precisaremos mais da Eucaristia, porque viveremos uma Eucaristia eterna, o verdadeiro e único banquete do Cordeiro. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que esse vídeo tenha aumentado em você o amor pela Eucaristia. Envie pra outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que foi lançado aqui. E deixa também seu comentário. E eu te aguardo, porque daqui a meia hora, já vai ao ar também a reflexão do Evangelho da quinta-feira santa. Até lá! E aí E aí